Recebemos outro convidado, Paulo Matias, para se juntar a nós e ao grande público da Jovem Pan que nos acompanha em todo o Brasil e nada mais nada menos que um dos maiores nomes do direito e da justiça no Brasil, o jurista Modesto Carvalhosa. Doutor Modesto, muito obrigado pela sua participação, é uma honra falar com o senhor. É um prazer estar falando com vocês também. Meu caro Modesto Carvalhosa, já começo a perguntar ao senhor a opinião de quem é um homem que trabalha com a lei sobre essas manifestações que nós estamos vendo tidas como manifestações pró-democracia. O ato de poder manifestar-se já é um ato democrático por si. Agora, manifestações que terminam em depredação, como vimos nas últimas semanas, em quebra-quebra e confusão, não está bem à luz da democracia, não é? Bom, toda a manifestação de rua tem no seu final, ou mesmo durante a sua permanência, infiltrações e exacerbações. Eu acho que as manifestações que, pelo visto, têm sido, no seu conjunto, pacíficas, a não ser aquela do domingo retrasado, em que houve um confronto inesperado entre duas facções. Eu acho que a democracia é feita na base dessa manifestação de rua, mesmo porque o povo brasileiro não tem outro caminho, senão manifestações de rua, já que os poderes constituídos estão bastante lutando contra eles próprios e não tem mais a possibilidade de... Estão olhando. A possibilidade de serem dialogados pela população. O povo brasileiro tem que ir às ruas mesmo manifestar as suas aflições e mostrar o desconcerto, mostrar a incapacidade dos poderes constituídos de gerirem e administrarem o país, pacificando esse país e levando a solução para o nosso problema. É uma vergonha o que os poderes constituídos têm feito com esse país. O poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo. Quando falo de poder judiciário, falo do Supremo Tribunal Federal. Não falo, evidentemente, das outras instâncias que têm trabalhado muito bem no Brasil, a favor da justiça, não tenho nada contra o poder judiciário como um todo. Mas o resto é só briga, só fofoca, só encrenca e mostrando a nós mesmos, o povo e ao exterior, aos países de fora, como nós somos um país baraneiro, um país centro-americano, uma grande Honduras, um grande El Salvador, está certo? Nós somos um país, uma Nicarágua, nós somos um país que não é sério, um país que realmente os detentores do poder nos envergonham e arrasam esse país cada vez mais. Modesto, vamos ouvir agora aqui o questionamento do nosso apresentador também, Paulo Matias. Paulo, fique à vontade. Professor Modesto, boa tarde para o senhor, uma honra estar aqui conversando contigo. Professor, o senhor participou ativamente das manifestações a pedido do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu me lembro muito bem, o senhor subia nos carros, fazia seus discursos ali. A minha pergunta é muito simples, o senhor acha que as mesmas pessoas que foram nessas manifestações pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff são essas que estão nas ruas? Ou você acredita que uma grande parcela dessas pessoas que foram pedir o impeachment da ex-presidente da República hoje estão em casa apenas observando e constituindo aí a sua opinião? Aí, Paulo, o que aconteceu foi um fenômeno incrível. Como o presidente da República somente divide, ele realmente não agrega, ele não faz com que em torno dele haja uma liderança de firmeza, de segurança, o presidente Bolsonaro conseguiu dividir a todos os opositores ao governo corrupto do PT. Antigamente havia o povo brasileiro não comprometido com o PT, contra o PT. Hoje você tem, nessa área, que é a área democrática, absolutamente dividida e completamente perplexa. Você não sabe mais hoje onde se situar, porque você pode ser contra o PT, mas se você falar alguma coisa, você é contra o Bolsonaro. Então, existe uma patrulha bolsonarista no meio disso, que impede completamente que as pessoas se estimulem para a defesa das causas mais importantes do país. Então, nós temos hoje uma desagregação, viu, Paulo, dentro da sua pergunta muito pertinente, uma desagregação total, uma desmobilização total daquele povo que saía unido a favor da democracia no Brasil. Hoje não se tem mais, não sabe nem mais o que é democracia, não é democracia. É uma situação muito ambígua a que estamos vivendo hoje aqui. Professor, eu queria insistir nesse tema, exatamente dessa maioria silenciosa que a gente vê no Brasil, que o senhor mesmo relatou agora. A minha pergunta para o senhor é muito simples. Para onde vão essas pessoas? Esse povo silencioso, essa maioria que está enxergando esses dois extremos nas ruas, um brigando com o outro, para onde vai isso? Haverá uma estrutura consolidada? O senhor acredita na possibilidade de nós termos, em 2022, eleito um presidente da República que represente esse centro, vamos dizer assim, uma espécie de centro, um pouco mais centro à direita, até pela aversão dessas pessoas a políticas de esquerda. O senhor acredita nisso, professor? Essa nomenclatura de direita, de esquerda, de centro, é uma coisa muito superada. Porque, na realidade, o que existe no Brasil é uma consciência de que os detentores do poder no Brasil, eles exploram o povo brasileiro, eles assambarcam todos os recursos para eles mesmos, eles abusam da posição deles, eles constituem uma casta de exploradores, levando aos maiores privilégios possíveis aos políticos e aos agentes públicos da alta casta burocrática brasileira. Existia, portanto, e também existe, um movimento no Brasil para destronar esse pessoal, esses oligarcas da política, profissionais da política, que se autodenominam homens públicos, que estão ali há 200, 300 anos, como aquele líder do governo lá no Senado, aquele senador lá do Senado, que está na política desde 1634, através do seu tataravô, ou do seu avô, dez vezes avô dele, que veio como titular da Capitania Hereditária de Pernambuco. Então, são políticos profissionais que, do atraso, essa oligarquia que dirige o Brasil, é uma vergonha total. E o povo brasileiro tinha a absoluta consciência de que precisavam, não é centro, direita, esquerda, acabar com esse pessoal dominando o país, esses políticos profissionais, inclusive através de uma nova Constituição, que pudesse realmente criar o voto distrital, acabar com a reeleição, acabar com a possibilidade de camaradas do poder legislativo assumirem cargo no Executivo. Havia todo um movimento da sociedade brasileira para realmente melhorar a estrutura de poder no Brasil e estabelecer uma democracia real e efetiva. Isso tudo foi desbaratado com essa briga entre poderes aqui e o Bolsonaro dividindo todo mundo e brigando com todo mundo e criando um clima, vamos assim, de instabilidade e insegurança cívica absoluta no Brasil. Onde que nós precisamos retomar essa luta para estruturalmente, através de uma Constituição nova, criar, destruir esses privilégios todos dessa casta que está há centenas de anos levando o Brasil ao atraso absoluto que eles vivem hoje em dia. Eu gostaria da opinião do senhor, professor Modesto, em relação a isso, dessa luta pela estruturação. Parece que o que falta, Paulo, é uma estrutura que não seja corroída, que não seja já castigada pela ferrugem que a própria corrupção endêmica no Brasil acabou se construindo. Eu queria que o senhor dissesse dessa importância da Constituição como algo forte e estruturante para o país e também, para quem nos acompanha, da importância do voto, porque é a maneira, Paulo e professor Modesto, que as pessoas têm de colocar os seus representantes e, de quando não está funcionando, fazer a troca deles. Não é, professor? Posso só fazer um adendo na sua pergunta? Fernando, eu queria aproveitar a experiência do professor e fazer uma pergunta sobre voto facultativo. O senhor acredita que isso seria positivo ao país? É, isso é uma coisa muito importante, porque o voto obrigatório teve uma grande função no Brasil. Não pode se negar que criou, de certa maneira, uma cidadania compulsória no Brasil. Todo brasileiro é obrigado a votar. Hoje nós temos 130 e poucos milhões de brasileiros votando, o que é um recorde extraordinário. Porém, está na hora dessa experiência, que foi uma experiência muito importante, do voto obrigatório, ser transformada agora num voto facultativo, em que ninguém é obrigado a votar, vota livremente. O importante em tudo isso é que o voto seja legítimo. O voto proporcional em deputado, em que você atira num e acerta no outro, em que você vota em alguém que tem 2 milhões de votos e elege camaradas que têm 135 votos, quer dizer, essa maneira distorcida tem que acabar. Nós temos que acabar com o monopólio dos partidos políticos. Eles têm a hegemonia do país. O Brasil não é um país democrático. O país democrático é aquele que qualquer cidadão pode se candidatar a qualquer cargo. Aqui no Brasil, não. Então, se você se candidata, você tem que passar pelo crivo das velhas oligarquias, do famigerado centrão, desses partidos esclerosados que estão aí, arquicorruptos, esses quadrilhões, como a Lava Jato chamava, os quadrilhões. Então, nós hoje não temos democracia, porque o povo não tem acesso à vida pública. Acabar com a hegemonia dos partidos, candidaturas independentes, não reeleição para nenhum cargo. Nós não podemos ter reeleição. Os candidatos entram lá só para ser reeleitos. Eles não têm nenhum interesse público. Não há nenhuma política pública. Quais as políticas públicas que existem no governo Bolsonaro? Quer dizer, se existe alguma política pública no governo Bolsonaro, existia alguma política pública nos governos anteriores? Isso é nada. Entendeu? Os governos do Brasil, eles, os governantes do Brasil, eles só pensam na reeleição. Assim, os prefeitos agora, que vão ser reeleitos, assim, todo mundo só pensa na reeleição. Então, acabar com a reeleição, voto distrital puro, não pode ninguém do Poder Legislativo exercer cargo no Poder Executivo. Uma série de medidas que permitiriam que, através de uma nova Constituição, através de uma aprovação por um plebiscito geral, que nós acabássemos com essa estrutura oligárquica no Brasil. Ela é estrutural, como eu falei. Ela não é episódica. Não é o senhor Bolsonaro só, que está aí conturbando tudo. É que a estrutura leva a essa conturbação. Nós não temos mais sossego. Caiu a Dilma, agora tem essa ameaça de cair o Bolsonaro. E assim, o próximo que vier, porque são absolutamente estruturas que não levam a nenhuma construção. Nós precisamos construir um país através de uma estrutura política que possa permitir que o povo realmente exerça a soberania dele e o poder dele, como em países que são democráticos, efetivamente, como alguns países europeus, os Estados Unidos, e outros países que têm uma democracia autêntica e não uma fachada de democracia, como é o nosso cargo. Professor Modesto Carvalhosa, agradeço a participação conosco aqui nessa cobertura da Jovem Pan, mostrando as manifestações aqui em São Paulo e também a repercussão em todo o Brasil. Uma ótima tarde, senhor. E até uma próxima. Eu agradeço a vocês aí. Eu te agradeço. Um abraço. Um abraço.